Olha Isa, a gente está no momento final e a gente tem um quadro novo aqui, a gente vai te pegar de surpresa, não sei se você escutou no podcast anterior. O quadro ele é o seguinte, a gente já está chamando de 3x3. Agora eu queria que você pegasse tudo que a gente falou, falasse os três principais tópicos que a gente tem para pegar desse assunto, os principais e mais importantes, os três coisas que não se deve mais fazer nesse assunto, certo? E três coisas que a gente precisa descobrir nesse assunto ainda. Então essa é a nossa pegadinha. O meu poder de síntese é péssimo, mas eu vou tentar. Vamos treiná-lo, três por três. Então fala, três coisas que eu não posso, não deve fazer. Três principais highlights, o que não deve mais fazer e por último, três coisas que a gente precisa descobrir ainda. Olha, três principais highlights. Tratamento individualizado, conhecimento sobre o procedimento cirúrgico e controle da dor, tira dúvidas. Coisas que a gente não deve fazer. Tentar acelerar demais o processo, tentar deixar o processo lento demais, também não se deve fazer. E essa parte do uso dos coletes. Isso é uma coisa que a gente também tem que questionar novamente. Perfeito. E três coisas que a gente precisa descobrir, Isa. Critério de falha do conservador para indicação de tratamento cirúrgico. Custos indiretos associados à reabilitação em geral. E percepção do paciente quanto à dor e pós-operatório. Muito bom, Isa. Eu posso sonar? Eu acho que é isso. Foi ótimo, Isa. Foi uma síntese perfeita. Eu queria ter falado mais, mas eu me contigo. Eu falei, não, eu vou fazer. Vamos fazer essa tarefa. Agora a gente dá o poder da palavra para poder finalizar e falar o que você quiser, mas tranquilamente, com menos pressão. Sem síntese. Mais momentos finais, Isa. Então, faz um fechamento. Acho que o episódio foi muito esclarecedor, né? Para a gente poder falar, levantar um pouco da problemática. O curso está aí em breve. Ele vai ser lançado. Se eu não me engano, vai ser em outubro. A gente está conferindo essas datas. Mas está... Acho que com certeza vai ser um curso que vai ajudar muita gente. É uma realidade que aparece em diversas situações. E o fisioterapeuta precisa entender cada vez mais diversas questões para fazer uma abordagem simples, podemos dizer assim, mas efetiva, né? Então, por favor, palavras finais para fechar o assunto aqui. Para fechar o assunto, eu acho que a gente tem que pensar, não só em pacientes de coluna, mas a gente está falando disso, que cada paciente é um paciente. Cada cirurgia vai evoluir de uma maneira. Então, parem de ter medo da equipe multi. E vai perguntar para o médico como foram as coisas, tá? Vai tentar ver qual foi o acesso cirúrgico. Tenta entender um pouco mais sobre como foi esse intraoperatório, né? É super importante isso. E também evoluir quanto a expectativas desse paciente. Não tenta também... Tenta entender o que ele era antes da cirurgia de coluna para você entender o que ele vai ser, o que você vai ajudar ele a ser no pós-operatório, né? No pós-cirurgia de coluna. Isso é super importante também. Tenta entender o que ele vai ser. Tenta entender o que ele vai ser. Tenta entender o que ele vai ser.